E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Branto Martins, é moleque, é o que tem aqui atrás. O Campo do Verona, vocês já conhecem? Mas não vim falar dele não, pessoal, sabe por quê? Eu vim falar disso aqui, ó, pessoal, que aqui é da hora. E é o seguinte, pessoal, sabe quando dá vontade de tomar cerveja? Da hora, cara, cerveja bem bacana. Já tomou? Nunca tomou, sabe por quê? A melhor cerveja é aqui, pessoal. Não, é aqui mesmo. Olha só, ó, batata frita, calabresa, frango a passarinho, costelinha, pessoal, isca de frango, isca de peixe, filé de porquinho, filé de noidona, e um muito mais, pessoal. E é o seguinte, olha só, pra vocês que não sabem, eu saquei na Tenente Rodilão Raposo, número 65, e, ó, mas você acha que isso aí é pouco? Isso aqui não é pouco não, sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, a galerinha pensou em beber, pensou em zoar, pensou em ficar com a família, pensou aonde? Não, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo, né, pessoal? Porque papai me ensinou ainda. Tá tudo que vocês têm aí, tá tudo que vocês têm. Ó, pessoal, então assim, ó, pessoal, tenho vontade de beber, quem quer tomar com a mulher é o seguinte, vai comprar sua cerveja, vem comprar aqui, sabe aonde? Aquilo é melhor, a adega da Sousa de São Paulo é a adega do... Perdoa do Márcio! Já viram, não? Tamo junto, valeu, é nóis.